Cuidar dos filhos, limpar a casa, lavar, passar, cozinhar. Tarefas só de mulheres? Os dois podem contribuir. A maioria dos homens explora muito a mulher. Lavo o banheiro, limpo a casa, lavo o ar. Faço questão de ajudar a minha mãe. Eu tenho amigos homens que nem chegam perto da cozinha, tem que ficar tudo dependendo da mulher. Nós trabalhamos fora, temos filhos, cuidamos em casa, cuidamos dos filhos. Primeiro a acordar, a última a dormir. Refi, infelizmente, o homem precisa acordar para a realidade. De vez em quando eu cozinho. Aqui é colar, limpo o chão, lavar a roupa, lavar a louça. Mas é muito difícil, quem faz isso mais é a minha mulher. Na casa do Rodrigo e da Valesca, não tem essa de um trabalhar mais que o outro, não. Casados há cinco anos, os dois trabalham fora e dividem igualmente todas as tarefas de casa. Meu marido faz tudo o que eu faço em casa. Exatamente igual. Coloca ela para dormir, dá banho nela, troca a fralda dela. A gente faz tudo dividido por igual. Fui fazendo, fui me adaptando, né? Para que a gente levasse a vida da melhor forma possível, né? Os dois concordam que a divisão de tarefas ajuda e muito a evitar o estresse em casa. Eu não preciso chegar em casa e ficar, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque aí estressa mais ainda, né? Vamos carregar o piano, porque o piano é pesado. Vamos dividir o peso do piano para que todo mundo consiga carregar esse piano, para que seja, no final das contas, uma coisa leve, né? O problema é que nem todos estão dispostos a ajudar a carregar o piano. No geral, são as mulheres que ainda pegam no pesado em casa. É verdade que o número de homens realizando trabalhos domésticos cresceu. Mas as mulheres ainda dedicam quase o dobro do tempo que eles às tarefas do lar, mesmo considerando as que trabalham também fora de casa. Em média, as mulheres gastam quase 21 horas por semana com tarefas domésticas, enquanto que entre os homens, a média não chega a 11 horas. A PNAD, que é a Pesquisa Nacional para Mostra de Domicílio do IBGE, também mostra que as filhas e enteadas trabalham muito mais em casa, fazendo a fazenda domésticos e de cuidados, do que os filhos e enteados. Olha só, então nós estamos repetindo esse padrão com os nossos filhos. E não é só o trabalho físico, não. Pesa sobre as mulheres uma outra responsabilidade. É o que a cartunista francesa Emma chama de carga mental. As tirinhas publicadas no Facebook dela e traduzidas no Brasil, viralizaram em vários países do mundo, principalmente porque mostram o peso invisível que as mulheres carregam de gerir as tarefas. Ou seja, o peso de pensar o que precisa ser feito. Carga mental excessiva que adoeceu a Lidiana, que nós mostramos ao lado do marido no início dessa reportagem. Ela tem três filhos homens. Paulo, faz isso. Erickson, faz aquilo. Luciano, vai lavar o banheiro. Então, eu fico mais estressada se eu ficar pedindo para eles. Eu prefiro fazer logo. E o estresse, ele, tipo, causa muita coisa na gente. A gente se estressa muito rápido e adoece, entendeu? Eu, tipo, quando eu estava trabalhando e fazia as coisas dentro de casa, eu tive depressão em cima do pânico. A história de, ah, mas é... Ah, meu companheiro me ajuda em casa, né? Eu tenho um companheiro que me ajuda. A ajuda é a desresponsabilização, né? Aquela outra pessoa que compartilha com você daquele ambiente familiar, ela precisa se responsabilizar por um número X, né? De tarefas. Eu vejo as minhas outras colegas. Ah, fulano não ajuda, fulano não faz nada, fulano fica só assistindo. E algumas amigas até falam, né? Ah, traz o Rodrigo para conversar com fulano, quem sabe, né? Ele ajuda. De ajuda.